O Pai das luzes, o Deus vivente, Reio com glória, Cristo Jesus. E o Senhor brilha, glória e potente, Repara o mundo, vira em luz. Sol da justiça, sol da justiça, Deus adora seu esplendor. Que se trouxe seu Pai eterno, misericórdia ao Pai todo. O povo santo, iluminado, é dirigido por essa luz. Jesus entrou, o Rei amado, e o Senhor brilha, glória e potente, 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 glória e potente.